Os quatro símbolos celestiais, também conhecidos como as quatro criaturas guardiãs, são figuras importantes na mitologia chinesa e na astrologia. Eles representam as direções do compasso, as estações do ano e elementos da natureza, tendo sido integrados em várias práticas culturais, religiosas e esotéricas ao longo dos séculos. Cada um desses seres mitológicos guarda uma direção do mundo e está associado a uma cor específica, um elemento, uma estação e até mesmo com certas virtudes. O dragão azul do leste, conhecido como Kim Long em Mandarim, é uma das quatro criaturas mitológicas na cosmologia chinesa, que representam os pontos cardeais. Este ser mitológico possui um papel importante na cultura, mitologia e astrologia chinesas, simbolizando o poder, a força e a nobreza. O dragão azul está associado à primavera, a estação do renascimento e do crescimento. Representa a energia emergente, o despertar da vida após o inverno e a promessa da abundância. Na cultura chinesa, o dragão é frequentemente visto como um símbolo de poder imperial e autoridade. O dragão azul, em particular, é considerado o guardião da direção leste, protegendo esse território contra males e espíritos malignos. Assim como outros dragões na mitologia chinesa, o Kim Long é visto como um ser de grande sabedoria e conhecimento. Embora o elemento principal do dragão azul seja a madeira, ele também está associado à água, sendo capaz de invocar chuva. Isso é particularmente importante para a agricultura, reforçando seu papel como símbolo de prosperidade e renovação. O dragão azul tem uma forte presença na cultura chinesa, influenciando a arte, a literatura, o Feng Shui e até mesmo a organização espacial e arquitetônica. No Feng Shui, por exemplo, considera-se importante proteger e realçar o lado leste de uma propriedade ou de um espaço para harmonizar com a energia do dragão azul, promovendo assim a saúde, a prosperidade e o crescimento dos habitantes. A Fênix Vermelha do Sul, conhecida como Zhu Ke em mandarim, é uma das quatro criaturas mitológicas veneradas na cultura chinesa, representando um dos quatro pontos cardeais. Esta figura mítica ocupa um lugar especial no coração da mitologia e astrologia chinesas, sendo um símbolo de virtude, graça e renascimento. A Fênix Vermelha é frequentemente associada ao ciclo de morte e renascimento. Este pássaro mítico é conhecido por renascer das próprias cinzas, simbolizando a imortalidade, a transformação e a capacidade de emergir mais forte das adversidades. Na mitologia chinesa, a Fênix é descrita como um pássaro de grande beleza, com penas coloridas e deslumbrantes e uma canção encantadora. Ela representa a harmonia e a beleza, bem como a nobreza e a virtude elevada. A Fênix, juntamente com o dragão, é muitas vezes utilizada para simbolizar o matrimônio e a harmonia conjugal. O dragão representa o masculino e a energia Yang, enquanto a Fênix representa o feminino e a energia Yin, juntos simbolizando um equilíbrio perfeito e união auspiciosa. Ser agraciado pela presença da Fênix é considerado um sinal extremamente auspicioso, indicando a chegada de tempos de paz, prosperidade e sucesso. Em muitas tradições, a Fênix também é vista como um mensageiro de boa sorte. No Feng Shui, enfatizar o lado sul de uma casa pode atrair as qualidades auspiciosas da Fênix, promovendo alegria, sucesso e prosperidade para os habitantes. O Tigre Branco do Oeste, conhecido como Baihu em mandarim, é uma das quatro criaturas míticas veneradas na mitologia chinesa, representando um dos quatro pontos cardeais. Esta figura mítica desempenha um papel importante na cultura chinesa, sendo associada a qualidades como proteção, coragem e nobreza. O Tigre Branco é visto como um guardião poderoso e protetor, capaz de afastar o mal e proteger os que são merecedores de sua guarda. Ele representa a coragem e a força necessárias para enfrentar os desafios da vida. Na mitologia chinesa, o Tigre é frequentemente associado à força e à energia vital. Ele simboliza a determinação inabalável e a perseverança, características essenciais para superar obstáculos e alcançar objetivos. A postura majestosa do Tigre Branco e sua presença imponente inspiram respeito e admiração. Assim como todas as quatro criaturas celestiais, o Tigre Branco desempenha um papel na manutenção do equilíbrio e da harmonia no cosmos. Sua presença é considerada auspiciosa e benéfica para promover a estabilidade e a ordem. A Tartaruga Negra do Norte, conhecida como Xuan Wu em Mandarim, é uma das quatro criaturas mitológicas na cosmologia chinesa que representam os pontos cardeais. Este ser mitológico desempenha um papel importante na cultura chinesa, sendo associado a qualidades como sabedoria, proteção e longevidade. A Tartaruga Negra é vista como um símbolo de sabedoria e conhecimento. Ela representa a capacidade de resistir ao teste do tempo e acumular experiência ao longo dos séculos. Na mitologia chinesa, a Tartaruga está associada à longevidade e à estabilidade. Sua natureza calma e resiliente simboliza a capacidade de resistir às adversidades e manter-se firme diante das dificuldades. A Tartaruga Negra é considerada um guardião poderoso, capaz de proteger aqueles que estão sob sua tutela. Sua presença é vista como um escudo contra o mal e uma fonte de segurança e proteção. A Tartaruga Negra do Norte tem uma influência significativa na cultura chinesa, sendo reverenciada em várias formas de arte, literatura e práticas espirituais. Os quatro símbolos celestiais influenciaram muitos aspectos da arquitetura, filosofia, artes marciais e diversas práticas culturais da China antiga, refletindo a harmonia entre os seres humanos, a Terra e o cosmos. Eles encarnam as crenças fundamentais da interconexão entre a natureza e a humanidade, desempenhando um papel vital na cultura e espiritualidade chinesas.